Eu ponho carta pra ela, tiro carta do correio Ponho um fim no sofrimento, vou tirar o meu receio Ponho as armas na cintura, tiro e faço o bombardeio Ponho tudo pra correr, tiro a turma do bloqueio Ponho a minha mão no fogo e tiro a moça lá do meio Eu ponho meu pé na cova, mas eu tiro essa danzela Ponho o burro na estrada, tiro a trava da cancela Ponho o macho na garçada, tiro a moça pra janela Ponho a moça pra casar, tiro a moça da capela Eu vou pôr meu sobrenome, tiro o sobrenome dela Eu ponho fogo na casa, mas tiro a moça comigo Ponho a moça na garupa, tiro do meus inimigos Ponho a moça em meu regime, tiro do regime antigo Ponho a moça em liberdade, tiro a moça do castigo Ponho a moça do meu lado e tiro a moça do perigo Ponho vela pra queimar, vou tirar esse mal feito Ponho meu sogro na linha, vou tirar seu preconceito Ponho bala nos capanga, tiro a moça do meu jeito Ponho a vida no perigo, vou tirar um bom proveito Ponho a moça lá em casa, tiro a tristeza do peito